Música Há dois meses para encerrar o ciclo da enchente na Amazônia, moradores da zona oeste de Parintins continuam enfrentando dificuldades por causa da cheia. Várias ruas estão alagadas e pontes improvisadas são construídas no local. Todos os anos, os moradores desta rua enfrentam os mesmos problemas por causa da enchente. Esta moradora reclama da prefeitura. Está dando muito jacaré à noite, tem muita criança aqui, entendeu? Está muito arriscada, a minha casa falta um palmo só para ir no fundo, é a última dali mesmo, e até agora nada de ajuda. Em enchentes anteriores, a rua ficou toda inundada, mas este ano, apenas as casas que ficam no limite de uma área de preservação ambiental já foram atingidas pela enchente. Precisando de material para fazer a ponte, porque todo ano é isso, todo ano fica essa situação aí. E é muito arriscado, principalmente para as crianças. Os moradores esperam que a Secretaria de Obras do município possa, ainda esta semana, construir pontes para que os mesmos tenham acesso às suas residências. Os próprios moradores constroem pontes improvisadas. A Secretaria de Obras informou que um funcionário já esteve no local fazendo o levantamento das necessidades da comunidade. Já na zona rural, a Defesa Civil do município identificou as áreas que estão completamente isoladas devido à cheia. Muitas áreas, principalmente a área de vases, já estão sofrendo o impacto das águas. Também da zona urbana, as áreas da APP, onde tem casas, aí também já sofreram o impacto das águas. Há três dias, para o Domingo das Mães, o comércio comemora a movimentação. Aqui em Manaus, os lojistas esperam um crescimento de 30% nas vendas. Velas e flores também têm sido bastante procuradas por quem já não tem mais a presença da mãe. Esta fábrica de velas comemora o número de encomendas para o Dia das Mães. Elas são usadas nesse período, principalmente nos cemitérios, durante homenagens às mães já falecidas. A parafina chega desse jeito, em grandes blocos, e em pouco tempo se transforma no produto final. Na segunda maior fábrica de velas do Brasil, funciona da seguinte forma. A cada um minuto, cerca de 600 velas, como essa aqui, são fabricadas. E no mês das mães, a produção aumenta em 30%. É a segunda melhor data de vendas para nós. Nós vendemos de toda a Amazônia Ocidental e entramos um pouco no estado do Pará. Esta loja trabalha com decoração de flores artificiais. Os produtos são confeccionados com silicone. A aparência é a mais natural possível. Alguns arranjos chegam a custar até R$ 1.200. Mesmo assim, a procura é grande. O nosso forte, assim, na época das mães, são as orquídeas toque real. Que é as orquídeas que aparecem mais natural. No centro da capital, a movimentação também é grande. As opções são variadas. Os artigos de decoração são os mais procurados. Vasos, quadros, porta-retratos. Esta loja preparou os vendedores para dar dicas aos clientes, de acordo com o perfil de cada mãe. As expectativas são as melhores. A Dias Mães está entre as três dados mais importantes para o comércio brasileiro, para o varejo brasileiro. E aquele movimento intenso mesmo, ele começa com 15 dias, logo grado do mês. Primeira semana de maio, o cliente já vem para a rua pesquisar e até comprar mercadoria. Depois de todas essas dicas, agora é só escolher a melhor opção para presentear a mamãe. E olha, tem muita criança que gosta de brincar, mas também não dispensa uma boa leitura. Por incrível que pareça, manusear as folhas e entrar no mundo de fantasia das histórias, ainda tem atraído boa parte dessa geração da tecnologia. Você gosta de ler? Sim, bastante. Por quê? Porque é uma rotina que se você praticar, você vai acabar gostando, mas é algo que tem que ser desde pequeno. Quando o gosto pela leitura é incentivado ainda na infância, o resultado pode ser importantíssimo. As crianças levam essa experiência para outras fases da vida. Por isso, essa escola da Zona Centro-Oeste de Manaus tem estimulado os alunos sobre a importância da leitura. O Heitor já entendeu o recado. Ele adora ir à biblioteca para ficar assim, debruçado, atento à história. Sabe por quê? Para ser inteligente. A Luísa, de seis anos, dá uma verdadeira aula quando o assunto é leitura. Por exemplo, lá tem escreva lá o seu nome, aí você escreve. Aí você também já vai aprendendo a escrever e a ler. O interesse pela leitura tem despertado tanto as crianças que algumas delas, quando são perguntadas qual o presente que gostaria de ganhar numa data comemorativa, elas respondem logo, o livro. A família também, ela é um modelo. O pai, a mãe, que quer que seu filho seja um leitor, precisa também dar esse exemplo. E foi pelo exemplo da família que as gêmeas Lara e Laila Santiago, de sete anos, criaram um grande amor pelos livros. Para mim, para o pai, para a avó, para a família, isso é muito bom, é muito gratificante, é muito gostoso ouvir delas isso. Eu prefiro um livro, eu quero um livro, eu quero na biblioteca, eu quero no teatro. Elas têm contato com as histórias desde que ganharam estes livros aqui de pano. E olha que na época eram bebês. Hoje, quando não estão na escola, estão juntas no quarto, lendo diversos tipos de livros. Esta é apenas uma pequena parte deles. Elas parecem adultas quando falam no assunto. A leitura é muito importante para todo o Brasil. Quem não lê, não sabe de nada. Quem não lê, não existe. Porque o livro é muito importante para nós. Basta perguntar para a irmã, por que também gosta tanto de ler, que a resposta vem naturalmente. Eu sempre gostei de ler, porque é tipo entrar no livro, é tipo entrar na história dele. E ele é muito interessante para mim e para todas as crianças do Brasil. E para quem não tem o hábito da leitura, fica a dica. Crianças, saem da internet, saem do celular, comprem o livro, pedem para a mamãe e para o papai comprarem um livrinho. Seja qual for o tema ou o assunto, o importante mesmo é a paixão pelos livros. Vamos ler, né? Boa noite para você e até a próxima. Boa noite para você e até a próxima.